E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay de mais um patch para o Playstation 2. Desta vez é o Bomba Patch 72 com o campeonato brasileiro deste ano atualizado até mais ou menos o mês de setembro, tá? Ele não está 100% atualizado até porque foi lançado há mais ou menos um mês, ok? Vale destacar que não sou eu quem fez o upload, então se você se interessou pelo game, vá lá no blog do canal e baixe o quanto antes. Caso contrário, se amanhã ficar offline, já era, eu não terei o que fazer, ok? Agora sim, vamos lá, partiu gameplay! E começando aí pelas seleções, mas desde já eu aviso aqui que não são todas elas que estão atualizadas, tá? Leva em consideração o mês de setembro apenas para as principais seleções. O patch também contém aí o campeonato inglês. O brasileirão da Série A 2016 também atualizado até o mês de setembro. Olha aí o campeonato alemão. E agora a Série A italiana também marcando presença. Essa aba mix aí, na verdade, traz um punhado de clubes sul-americanos, europeus e até alguns brasileiros também. Olha aí o campeonato espanhol marcando presença. E agora nós temos aí os 20 clubes da Série B, mas nem todos eles estão atualizados também, viu? Bom, então vamos lá, desta vez aqui vou fazer uma gameplay jogando com o Internacional de Porto Alegre. E fazer um amistoso contra o Atlético Paranaense. Olha aí os uniformes, aparentemente tudo ok, mas é claro que ficará a critério dos torcedores. E o padrão vai ser o mesmo, 5 minutos. São 35 opções de estádios, é claro que tem estádios aí do Brasil, de vários estados brasileiros, né? Também tem alguns sul-americanos e europeus. Bom, deixa eu ver aqui em qualquer um, porque isso pouco importa. A ideia realmente é mostrar um pouquinho só do patch. E é claro que quem for interessado, vá lá no blog e baixe. As escalações é outra coisa que eu deixo a critério aí dos torcedores do Internacional e também do Atlético Paranaense. Porque eu não torço para nenhum dos dois, então não tenho a menor ideia se estão realmente atualizados ou não. Levando, é claro, em consideração que o patch foi lançado mais ou menos em setembro, hein? Eu não tenho a data exata, mas é mais ou menos deste período. Olá, muito boa noite pra você no clima. Os dois times já em campo aqui no Maracanã vão conhecer então as escalações prontamente aqui de Porto. É o que faria as informações? Boa noite, boa noite. Como você mostrou aí na escalação, estando pela maioria titular, preparando o time já as informações do Nádia Malwad. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Priorizando praticamente o Campeonato Brasileiro. Tentinho, escobar. Bom, rapaziada, vale destacar aí que eu estou jogando pelo emulador, então de vez em quando aparecem alguns lags, uma lentidão na gameplay. E isso não é do patch, tá? É porque realmente estou jogando pelo emulador do meu PC e o meu PC não aguenta grande coisa. Se eu não estivesse gravando, até conseguiria jogar na velocidade total. Agora gravando e jogando consome muita memória e aí não tem milagre, né? Fica realmente um pouco mais lento, dá algumas lags e tal. Mas enfim, a ideia do canal é só mostrar o patch pra vocês e não ficar pagando de playboyzinho que tem um PC da NASA. Quem sabe um dia eu consigo fazer um upgrade no meu PC, mas se fizer também não vai ser grande coisa, né? Não tem grana o suficiente pra comprar esse super PC. Enfim, a ideia do canal é compartilhar e não ficar pagando de nada. Outro detalhe em relação à trilha sonora do game, tem bastante música nacional e tem várias internacionais também. O que predomina aqui é o pop rock americano e eu acho que a maioria de vocês não vai se incomodar. É claro que se alguém não gostar das músicas, vai lá nas opções do game, desabilite as músicas e pronto, problema resolvido. Ela vem esquisito demais, metade a cabeça. Chegava por ali, mas que se deu bem fazada. Com 15 minutos. Chegava por ali, mas que se deu bem fazada. Chegando mais uma vez ali pela ponta. Bom pessoal, mais um recado aí que eu sei que a maioria de vocês já sabem, pois acompanham o canal. Já tem um tempo, mas é sempre bom lembrar, né? Aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog. E lá no blog vocês encontram nada menos do que 400 pets para o PS2, PS1, PSP, Super Nintendo, Xbox, enfim. Tem tanto pet lá que nem eu lembro mais. Eu sei que tem brasileirão de vários anos anteriores. Tem pet da Copa América, pet da Copa do Mundo, Campeonato Argentino, Campeonato Mexicano, Campeonato Chileno, Campeonato do Peru e até da Finlândia. Pois é, tem muita coisa legal lá. Acesse o blog, use o campo busca que certamente você vai encontrar. Se não achar usando o campo busca é porque não tem mais o pet, ok? A ferramenta funciona direitinho. É só vocês digitarem o nome lá que certamente vai aparecer se tiver no blog. Bom, rapaziada. Vou ficando por aqui. Eu acho que já foi o suficiente para mostrar o pet para vocês. E é claro, compartilhar lá no blog do canal. Só vale destacar que não sou eu quem faz o piloto de absolutamente nada que tem no blog. Ou seja, se você se interessou pelo game, vá lá no blog e baixe o quanto antes. Porque se amanhã ficar offline, infelizmente já era, certo? Agora sim, eu fico por aqui. Quem sabe aí eu ganho o like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Dominando a bola, partindo o passeio do Zaqueiro, realmente... E até o próximo vídeo.